Aqui eu estou galera, com mais um vídeo, estou usando o fone aqui da minha mãe porque meu fone deu problema, deu pau, é que eu tinha um fone igualzinho desse, mas só que branco, e deu problema, deu pau naquele fone, mas dessa vez aqui estou com um vídeo um pouco diferente, e o unboxing, esse é um vídeo novo, uma série nova de unboxing de jogos ou algo do tipo, mas tipo, eu não vou fazer muito esse vídeo, sabe, mas eu tenho um unboxing de um jogo que eu vou trazer aqui no canal, é um jogo bem legal, bem divertido aqui, eu não sei se vocês vão gostar ou vão achar interessante, mas eu comprei esse jogo hoje, ele está aqui comigo, calma aí, deixa eu pegar, está aqui nessa sacola, aqui, e está de cabeça para baixo, como dá para ver, se eu vi daqui da câmera, eu estou gravando aqui pelo aplicativo próprio do Windows, depois eu vou editar depois, tipo, colocar uma música de fundo, não muita edição, sabe, eu estou assim porque, não estou, tipo, numa cadeira gamer, ou tudo estilado, ou algo do tipo, é porque eu estou com notebook, sabe, eles estão com notebook, na verdade, e ele não é daqueles gamers, sabe, não é notebook gamer, mas ok, mas, esse daqui é o meu rosto, eu sou o cara por trás das gravações, das gravações antigas, o pessoal do YouTube, eu sou o cara por trás disso, eu sou o cara por trás disso, eu estou trazendo isso daqui, porque, eu, eu pensei em quando tivesse 140 inscritos, Ou 150 inscritos Eu ia mostrar meu rosto Mas eu pensei Em trazer agora Agora que você tá vendo esse vídeo Ou de tarde, de dia Ou de noite Sem mais delongas Deixa eu mostrar aqui Agradeço ao Galo Games também por ter enviado Por ter Não totalmente enviado Eu viajei É que eu tive que ir lá buscar Porque era uma mídia física do jogo Agradeço muito pelo Galo Games Obrigado aí É nóis, tamo junto Pelo produto E dessa vez aqui Está nessa sacola Eu vou revelar aqui pra vocês Dole uma Dole duas Dole Três Aqui está o produto Se Jackson for de Persona Aqui está Persona 4 Arena Esse é o Que eu tinha apagado Eu esqueci de tirar Mas esse é o jogo Que eu tinha conseguido Da Xbox 360 Aqui está o jogo É o jogo que eu vou trazer aqui no canal Aqui pra vocês Então ó Promessem Vou trazer esse jogo aqui no canal Pra vocês É que tá tipo De Tá de virada aqui A câmera Mas é isso Eu vou até ficar olhando aqui Pro 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 jogo Em si Caramba Pra esperar jogar esse jogo Cara Eu tô muito ansioso É um jogo Feito pela Atmos Obviamente Porque eu sempre fui fanático Pela Atmos Tem até outros jogos Aqui no meu computador Por exemplo A Catherine Classic Ou algo do tipo Cara Deu 3 minutos de vídeo Meu Deus Puta merda 3 minutos de vídeo 3 minutos Ou melhor Agora é 4 minutos Quase 4 minutos Aqui pelo que vi Mas É isso galera É só mostrando meu rosto E fazendo o unboxing De um jogo Aí depois Eu vou fazer o teste Depois Tipo Gravando aqui No meu Xbox Mas eu vou Gravar aqui Pelo meu computador Mas bom Se você gostar do vídeo Dá um like aqui embaixo Então Falou Fui Mas eu não vou Tipo Gravar meu rosto Em gameplays Ou algo do tipo O máximo que eu vou gravar É Só nesse vídeo Fui Estou aqui com o jogo Porque eu tinha esquecido De mostrar Tipo Como é o disco Aqui do jogo É o que eu vou mostrar Aqui pra vocês Peraí Deixa eu abrir Aqui Aqui está E assim Tipo Que é O disco E a Aqui as instruções E aqui é o disco Do jogo Em si É assim Tipo Que é As coisas Sabe Tô muito feliz De fazer esse review Aqui com vocês Nossa Review Brisei Cara Eu tô muito feliz Tipo De fazer esse unboxing Aqui no canal Sabe Porque é como se fosse Uma lembrança Pra mim Eu gosto de fazer vídeos Pra mostrar Tipo Como se fosse Lembrança Ou conquista Ou do tipo Do que eu tinha feito No meu canal Cara É muito legal O que eu tô fazendo Agora E agora E depois Mais tarde Eu tava pensando Em gravar um vídeo Sobre esse jogo É porque Eu tentei Procurar no Xbox Live Esse jogo Persona 4 Arena Mas eu não achei Então eu decidi Buscar pela mídia física Do jogo Que é essa daqui Eu E a última vez Na internet Tava caro Eu decidi Aí tem uma loja Pertinho daqui Pertinho aqui Da cidade Que era o Galo Games Eu decidi Porque pensando Ah Vou lá perguntar Quanto custa Eu não vou falar O preço Obviamente Porque Não vou falar o preço Mas lá é uma boa loja Eu recomendo Lá que vocês vão lá E é isso galera E eu Eu mesmo Tô atrocinando Galo Games Que coisa não é Agora sim Fui Até o próximo vídeo Que será Esse jogo aqui Que só apenas Será um teste Nossa travou aqui Como dá pra ver Eu sempre gostei De fazer esse movimento Assim sabe Pra não ficar se achando Sabe Esse cosplay Aqui Tipo de Garoto Charmoso Zoeiras à parte Mas eu tinha esquecido De uma coisa Vou mostrar Vou mostrar aqui Espera aí Rapidinho Vou mostrar Isso daqui Em si Pra mim Não tá aparecendo Ao contrário Tá Mas Aqui tipo Aparece só Aí Foi uma página aleatória Aqui aparece Seção de movimentos Aqui aparece Como você fazer Os combos Os créditos Pera aí Deixa eu virar Ao contrário Deixa eu ver Se eu caio Em algum personagem Aqui ó Aqui Aparece alguns Aqui aparece Alguns combos De alguns personagens Até Da minha life Brincadeiras à parte Mas É isso galera Aqui Só mostro Alguns combos Aqui Eu fico Enquanto eu tava Jogando esse jogo Eu ficava lendo Essa instrução Que bom que eu tenho Essa instrução Até hoje Uh Agora sim É um ponto de verdade Fui Eu tô gravando Em uma noite Agora É por isso Que eu tô De roupa diferente Sabe E eu tô gravando Em um domingo É porque Sábado Eu tava fazendo Outras coisas Tava gravando Até esse Anthony Tá preulando O roteiro Meu Deus Eu não entendi Por que eu fiz isso Agora sim Eu fui de verdade Fui Eu tô gravando 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 Eu tô gravando